e aí galerinhas seriguela bem de vezinha ó isso é bom, isso é bem azedinho é bom demais olha aí galerinha, olha já tá amadurecendo, olha ó rapaz que beleza cara galerinha já tá amadurecendo a seriguela olha ali ó e aí galerinha, como é que tá esse pé de seriguela ó opa, fechar mais a câmera aqui, olha aí ó olha aqui galerinha, olha carregado mesmo, olha aí ó olha aí galerinha como é que tá esse pé de coisa aqui ó olha aí ó então é isso aí galerinha, o sol tá brabo vê se dá pra nós subir aqui galerinha opa opa olha aí e aí ele arruma esse iguelo rapaz então é isso aí galerinha a gente tira do pé olha aí galerinha a gente tira do pé direto do pé é bom demais galerinha fartura tem que ter cuidado aqui nesses gais nós temos que ter cuidado aqui tem muitas furadas as borboletas furam né quando... opa são bem docinho galerinha e os bichinhos aqui ó aproveitando aí cadê? as abelhas ó pois é galerinha que a gente tira do próprio pé né olha aí galerinha olha aí vão querer aí galerinha vai 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 vou jogar pra vocês aí segura aí vai vai tv concerto seriguela amigo ó meu amigo meu amigo Paulo César gratidão pelo apoio de vocês meu amigo Francisco Bernardo né oficial gratidão pelo apoio aí ao nosso canal nossa aí amiga Cris Freita Verônica Moreira Verônica Moreira Cris Guedes Mazé Domingues também gratidão amiga parceira aí do nosso trabalho também e também tem um canal aí muito top também que é sítio Nova Brasília essa aí é top também galerinha então galerinha pra vocês aí é apreciar aqui a natureza onde eu moro né é muita fartura existe muitas coisas boas aqui no sítio né e eu vou mostrar pra vocês quando estiver na safra de goiaba pra vocês verem galerinha a fartura de goiaba e o tamanho das goiaba aqui desse sítio muito grande então um abraço aí pra todos aí nossos inscritos do nosso canal nossos parceiros mais chegados que ajuda rodando nossos vídeos comentando né deixando o like então galerinha continue nos apoiando aí e pra nós continuar mostrando mais maravilha pra vocês algo importante pra vocês então é isso aí galerinha é eu agradeço todos vocês vamos mostrar mais um pouquinho aqui vamos mostrar ali é o o curral dos ovelha o é bode o é carneiro que tem ali viu vamos mostrar pra vocês então enquanto isso ó a gente vai saboreando aqui uma siriguela uma maravilha galerinha é bom demais não tem preço a gente conviver com a natureza com as farturas né então é isso aí galerinha vamos continuar o vídeo vamos mostrar e depois estaremos estaremos quer dizer finalizando mais um trabalhinho aqui no canal do amando o que faço então eu amo o que eu faço galerinha pra vocês de coração é porque o negócio só tem sucesso quando nós faz com amor então é isso aí vamos continuar e eu vou comendo de siriguela e eu vou chupando siriguela vai vai galerinha e agora vamos descer né galerinha então é isso aí galerinha já descemos já estamos aí ó os animaizinhos ali cabrito né cabra carneiro anda de cá macho aproxima ele ali o bichão ali ó mostrar ó olha aí galerinha o tamanho do chifre dessa cabra é não cabra não é um bode olha aí olha aí galerinha o tamanho do chifre dela e aí quer aparecer na foto ou na foto quer aparecer no vídeo dá aí um alô pra galera meu deus o tamanho do chifre dessa cabra como é que ela vai tirar aqui de dentro desse arame aí galerinha eita cabrão do chifre grande aí ae malu pagarela aí ó olha macho olha macho olha macho olha aí os olhos dele os olhos dele amarelo rapaz eita garotão tem mais ali ó chega pra cá da grada pra aparecer aqui rapaz no vídeo apareceu apareceu aqui no vídeo galera isso aqui tá se alimentando tem mais ali tem mais ali em cima aí ó aí ó aí ó pra joelho pra joelho então vamos aqui né galerinha seguindo aqui ele é um poço profundo né pra goar aqui o sítio aqui é onde fica a chave do motor né pra ligar o motor jogar água no sítio né aqui está o almoço dos bichos aí ó capim então é isso aí galerinha o videozinho de hoje foi esse gravando aqui um pouquinho pra vocês mostrando aqui a fartura né do sítio muitas coisas boas mostramos só siriguela mas tem muita coisa boa tem tem goiaba coco tem siriguela né que eu já mostrei tem que é meu Deus outra coisa limão laranja bananeira tem um bocado de fruta aqui galerinha então é isso aí galerinha espero que vocês gostem aí do nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho pra vocês galerinha continue nos apoiando aí né deixando os likes de vocês o comentário nos ajude aí a nós crescermos galerinha não se esqueça de deixar aquele like pra nós aí pra nos ajudar né o youtube entender que vocês estão gostando do nosso trabalho então é isso aí galerinha e se você ainda não é inscrito vai lá se inscreve aqui ó no nosso canal aqui ó ativa o sininho da notificação aqui galerinha pra vocês não perder nem o vídeo e deixa o like de vocês aqui não aqui ó deixa o like de vocês aqui ó pra nos ajudar aí o nosso canalzinho a crescer então galerinha o vídeozinho de hoje foi esse e até o próximo vídeo se Deus quiser estaremos trazendo mais um trabalhinho amando que estamos fazendo pra vocês e eu já fui e eu já fui